Saudações pessoal, quem fala é o Mumu, bom dia Estamos aqui no corredor para pegar a avenida Aricanduva Zona Leste, saudação para todo mundo aí da Zona Leste galera A gente vem até bastante para cá, a gente não filma toda hora, mas a gente vem bastante para cá Queria mandar uma saudação especial para o Kayon aí do restaurante japonês Tem um restaurante japonês ali na Itapura Kayon, a gente vai aí ainda Então novamente galera, bom dia Meu nome é Murilo, todos me chamam por Mumu Quando o corredor deixa a gente passa Ae, passamos, passamos, passamos Estava aqui em uma missãozinha aqui na Zona Leste galera Cheio de coisa na cabeça Já deu acidente com o motoqueiro É, sempre soba para o cara da moto Sempre arrebenta a corda para o mais fraco né galera Isso, vai pagar dois de PVA mesmo tio Vai fazer a curva inteira nas duas pistas Brincadeira Pra lá caramba, vamos pra lá Finida de Canduva galera A gente vai até Itaquera, então a gente está indo por aqui Olha que beleza, olha Que chuchu beleza Tudo parado do outro lado ali hein galera Tudo parado Farolzinho e farol Acessem o Facebook, facebook.com.br Twitter, arroba MumuNH6 Ok galera E vamos nessa Tchau E a galera acha que dá pra andar no limite de velocidade aqui Além de você perder a moto Por causa de assalto e tudo mais Os caras ainda passam por cima se a gente andar no limite de velocidade aqui O cara vai fazer um vídeo tentando andar no limite de velocidade das ruas Aqui vocês vão ver o que vai acontecer Sem andar em corredor e andar no limite de velocidade Vai dar um Rolo Que vocês vão ver Vamos entrar agora aqui na Avenida Líder galera Aliás, na Avenida Itaquera Pra depois pegar a Avenida Líder, ok? Se eu não me engano tem um radar aqui no comecinho Comecinho, comecinho, comecinho Sei lá onde tá o radar Aliás, vamos lá Aliás, vamos lá Aqui, vamos lá Aqui, vamos lá E aí Demora pouco o farol aqui É isso aí galera, vou dar um corte aqui Abraço galera